Olá pessoal, esse é o curso Agora Vai, sou o professor Wagner Hashtag Vem Se Sucesso e a gente vai falar da nossa segunda aula de termodinâmica. E hoje a gente vai falar sobre energia interna. Se você não assistiu a primeira aula, dá uma clicada aí, assista a primeira aula de termodinâmica onde a gente já falou sobre o trabalho realizado nesse sistema. Beleza? Gente, a energia interna é a soma de todas as energias das moléculas de um determinado corpo que a gente está analisando. Então a energia interna de um corpo é a soma de todas as energias de movimento deste corpo. Ok? Gente, um gás monoatômico, a gente vai estudar a energia interna de um gás monoatômico e a energia interna do gás monoatômico é dada por três meios de NRT. Três meios são os graus de liberdade das moléculas desse gás. N é o número de mols envolvidos nesse sistema. R é a constante universal dos gases e T é a temperatura dada em Kelvin. Dá uma olhada, então, se eu quiser analisar a variação da energia interna. Pensando que eu tenho o mesmo gás sendo analisado. Se eu tiver com o mesmo gás sendo analisado, esse três meios é uma constante. Se o sistema estiver fechado, o número de mols também será constante. E a constante dos gases, por incrível que pareça, ela também será constante. Certo? Então, se eu variar a energia interna de um gás, ele vai variar imediatamente a temperatura. Então, a variação da energia interna de um gás é proporcional à variação de temperatura. Quanto mais energia eu dou, eu aumento o movimento dessas partículas. Aumentando a agitação dessas partículas, eu vou verificar uma variação na sua temperatura. Beleza? Então, aqui ó, a variação da energia interna é proporcional à variação da temperatura. E com este conceito, junto ao conceito anterior que a gente falou de trabalho, a gente pode compreender a primeira lei da termodinâmica. Ao fornecer uma quantidade de calor, uma quantidade de energia calorífica a um sistema, esse sistema pode variar essa energia, transformar essa energia em duas coisas diferentes. Vamos lá? Primeira parte. Esse calor sendo fornecido ao sistema, ele pode transformar esse calor, parte dele em um trabalho. É, esse trabalho pode ser um trabalho positivo, negativo ou não ser um trabalho, não ter trabalho sendo realizado. Se o trabalho for positivo, parte dessa energia está sendo utilizada para expandir esse gás, aumentar o seu volume. Se esse trabalho for negativo, parte dessa energia está sendo utilizada para diminuir o volume desse gás. Porém, se o trabalho for igual a zero, a gente vai ter uma transformação isovolumétrica. Neste caso, a quantidade de calor vai servir apenas para variar a temperatura do sistema. Ah, essa é a segunda parte. Essa quantidade de calor fornecida, em que parte dela pode realizar trabalho ou não, a outra parte pode variar a temperatura do sistema, variando assim a sua energia interna. Então, toda vez que eu forneço calor para um sistema, posso ter três possibilidades de variações da energia. Ou variar positivamente, ou variar negativamente, ou ser igual a zero essa variação. Se a variação da energia interna do gás for positiva, a gente vai ter uma elevação da temperatura desse sistema. Se a variação de energia interna for negativa, a gente vai ter uma diminuição da temperatura desse sistema. Agora, se a temperatura, ou a variação de energia for igual a zero, a temperatura se mantém constante. Aí a gente vai ter uma transformação isotérmica. Então, perceba, ao fornecer calor para um gás, eu posso variar o volume, ou posso variar a temperatura. Como? Através dessa equação. A quantidade de calor é igual ao trabalho que pode ser realizado, mais a variação de energia interna. Tem trabalho? Tem variação de volume. Tem variação de energia? Tem variação de temperatura. Beleza? Pessoal, guarda esse conceito, essa é a primeira lei da termodinâmica, que ela vai ser cobrada de você. Tranquilo? Faça os seus exercícios e não deixe de curtir a nossa página, não deixe de curtir os nossos vídeos. Deixe seu like, seus comentários. Gente, toca nesse sininho aí embaixo para você receber em primeira mão todas as notificações, todas as novidades que a gente está lançando aqui para você. Ei, vem cá, você vai prestar um Nesp? Deixa eu dar um toque para você. Tem uma série de vídeos aí de resolução de exercícios para o Nesp. Aí a gente já está com uma série pronta de 13 exercícios sobre ótica preparatória para o Nesp. Mas, se você não vai se preparar para o Nesp, preste atenção no seguinte. Física é um conceito universal, de modo que, ao assistir essa preparação para o Nesp, você está se preparando para outras provas também, assim como o próprio Enem aqui. Beleza? Então assista os nossos vídeos de resoluções e deixe seus comentários. Está curtindo o modelo de vídeo? Fala lá para a gente, para a gente conseguir gravar mais vídeos para você. Beleza, pessoal? Um forte abraço, até os próximos vídeos e vem com a gente vencer sucesso.